Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu recebi alguns produtos da loja New Chic, é uma loja chinesa, mas que faz entrega aqui no Brasil. Vou mostrar pra vocês os detalhes, o que eu achei, o que eu gostei e também o que eu não gostei de cada peça. Então vocês podem confiar, não é só porque eu ganho as coisas que eu falo bem não, tem coisas que eu recebo e que eu nem mostro aqui no canal, mas eu espero que vocês gostem e bora lá pro vídeo de hoje. Vocês viram que eu fui pra praia e a gente já tava planejando ir, então uma coisa que me chamava muita atenção nesse site chinês eram os biquínis, porque o preço é muito bom, as estampas são muito diferentes e bonitas também, só que eu não sabia da qualidade. E aí eu juntei o útil ao agradável, né, e pedi alguns biquínis de lá. Provavelmente também vocês já viram aí algumas fotos, mas eu vou deixar umas fotos passando pra vocês de como vestir no meu corpo também, tá certo? Primeiro eu vou começar mostrando esse body, tá? Na verdade ele é um maior, mas eu comprei ele pras duas funções, né? A estampa eu escolhi essa, mas se eu não me engano tinha umas seis opções pra você escolher a que você queria, né? Só que eu acho que essa é muito bonita. Todos, todos os biquínis que eu recebi, eles vêm com bojo. E pra quem não gosta, eles têm um buraquinho onde você pode tirar esse bojo caso você não queira. O tamanho que eu pedi foi tamanho M, porque esse pessoal assim, né, da China, são bem magrinhos. E por mais que eu seja magra, eu fiquei com medo de ficar muito apertada. Então eu preferi comprar um que tivesse uma folga, porque daria pra ajustar, né, se precisasse. Uma das coisas que eu acho um ponto negativo é que o bumbum, ele é gigante. Ó, tá vendo? É bem grande. Eu vou puxando de um lado e de um outro pra ele ficar menorzinho. Mas no caso do maior, não tem como disfarçar que o bumbum é muito grande. Porque, vocês vão ver, eu vou dar até o exemplo no biquíni, que eu usei ele à frente e pra trás. Porque aí na parte da frente, por mais que fique um pouquinho maior, não tem problema. Mas atrás ficando um pouquinho menor pra mim, tá jóia. Isso talvez pra algumas pessoas, né, não sejam tão legais, então é bom eu falar. E também nas costas, esse aqui, se você quiser que ele fique bem ajustado no corpo, você vai ter que mandar apertar. Porque ele não fica bem coladinho nas costas, não. Ele dá uma folga. Então, essas são as duas coisinhas, assim, que eu diria pra vocês. Porque talvez quem goste de um biquíni com a calcinha menor, não vai gostar muito de alguns modelos. E é bom que você já fique consciente caso queiram comprar. Segundo biquíni, o meu favorito. Que vestiu super bem. Eu gostei muito. E foi esse que eu usei à frente e pra trás. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. Que realmente a calcinha parece ser bem grandona. Mas, pelo menos, atrás dá pra você deixar ela bem menorzinha. O tamanho que eu pedi foi tamanho, eu acho que foi M também. Foi. Tamanho M. E é o seguinte. Lá você vai comprar o conjunto, né. A peça de cima e a peça de baixo. E agora, né, é que eu tenho uma observação pra fazer. A parte de cima, eu acho ela pequena. E a parte de baixo, pra ser um tamanho M, eu acho ela um pouco grande. Como eu não tenho seio, tudo bem. Tá tudo certo. Se você tiver um pouquinho mais, né, de busto aí, esse biquíni, ele não vai segurar. Tá? Ele vem bojo também. Vem aquela aberturazinha que a gente pode tirar. Ele amarra aqui, né, nos ombros. Eu acho que fica super bonito. Atrás, ele tem um fecho, que eu acho bom. Tá? Super bem costurado. Achei que veste muito bem. Esses são tipos de modelo que vocês podem usar da frente pra trás. Que eu acho que não vai ter muito problema. Então, olha o tamanho da parte de baixo. Se eu tivesse pedido o P, eu acho que a parte de cima não ia dar. Porque ela ficou bem perfeitinha assim no meu corpo. Então, se você for comprar coisas da China, é melhor você perder, sei lá, dois minutinhos vendo lá na descrição do produto, quanto centímetro é de busto, de quadril, e você medir em casa. Ou você comprar só porque é PM ou G, e quando chegar em casa não servir. Pra mim, deu super certo. Usei acho que duas ou três vezes. Por ele ser branco, eu disse, hum, vai manchar. Porque branco é a gota, né? Minha gente, tá até em piscina mesmo. Quando a gente vai, às vezes o biquíni fica manchado. E não manchou de jeito nenhum. Fora esse aqui, no mesmo anúncio, vocês vão encontrar outros modelos com a mesma estampa. Tem maiô, tem biquíni de tirinha, tem os que amarram aqui embaixo, que eu acho que é muito bonito. A cor é super viva também, né? Porque a gente fica, hum, será que vai vir a apagada? Como é que vai vir esse produto? Olha, sobre os biquínis, eu realmente me surpreendi. Porque comparado a ter alguns biquínis de loja, talvez esse tenha um tecido ainda melhor. Os acabamentos muito bons, muito bons. E vocês podem confiar, minha gente. Porque, olha, pense num bichinho que eu usei e que eu amei ter pedido. Tanto pelo modelo e também pela cor, pelo tamanho. Eu gostei demais. Pra finalizar essa parte de biquíni, eu pedi mais um. Eu pedi na intenção de esconder as minhas estrias. Pra quem não sabe, quando eu engravidei, eu fiquei com alguns estrios na barriga. Isso me incomodava um pouco. Porque, graças a Deus, nessa viagem não me incomodou nada. Primeiro porque quase não aparece. Foi super de boa mesmo. Eu até fiquei... Eu bem que podia ter comprado mais biquínis amarrado assim do lado. Porque eu acho muito bonito esse tipo de modelo de biquíni. Mas tava com um pouco de vergonha de usar. E pensando nisso, eu disse uma. Vou pedir um que tenha calcinha grande. E quando eu vi essa estampa, essa cor, no site... Aí eu enlouqueci. Eu disse, vou pedir, vou pedir, vou pedir, vou pedir. Então, pedi essa peça. Olha, e já dá pra perceber por aqui, ó. Que é uma peça que também tem a parte de trás, o bumbum, bem grande. E eu fui dos meus truques aí, né? Com certeza. E também dei aquela puxadinha assim pra não ficar tão larga, não. Eu não sou fã de calcinha muito pequena. Principalmente pra esse tipo de ambiente. Mas eu também não gosto daquelas calcinhas de vovó, não. Ela tem um corte aqui... Na verdade, uma costura, né, minha gente? Nessas duas partes aqui da frente, ó. Deixou? Aqui e aqui. Que deixa seu corpo muito bonito. Eu gostei muito. Ele ficou um pouquinho folgado. Mas eu não tive tempo de mandar apertar. Na verdade, eu tive tempo de sobra. Mas eu esqueci e não mandei apertar. Mas tudo bem. Deu pra vestir tranquilamente ele. A parte de baixo é essa cor aqui, meio alaranjada. Mostarda. Estampada. E a parte de cima é branca. E também, né, eu fiquei com aquele leve medo. De ele encardir. De ele ficar cheio de mancha. E me surpreendeu também. Até por isso que eu deixei pra fazer esse vídeo depois que eu vim da praia. Pra realmente testar o produto e ver se era bom. E também, né, eu queria dizer a vocês que se foi bom eu usei. Eu usei mesmo. A parte de trás, ela é uma faixa. Tá vendo? Aqui, abaixo do busto, ele tem duas tiras. Vocês vão ver melhor no corpo. Porque assim não dá muito bem pra mostrar, não. E ela amarra no pescoço. Esse eu pedi tamanho M. Vem a partezinha de tirar o bojo. Porque eu acho muito legal. Tem muita gente que não gosta de bojo, minha gente. E também tem muita gente que gosta. Então, acho que isso é um ponto positivo. Sobre as costuras, também vieram muito bem feitas. Muito bem feitas mesmo. E, no geral dos biquinis, eu fiquei super satisfeita. Ah, e sem falar que os links de todos os produtos que eu tô mostrando aqui pra vocês vão estar na descrição do vídeo. Então, vai lá, confere. Comparado a alguns outros sites, sempre tem alguém dizendo que é um pouco mais caro. Mas, minha gente, são peças que eu recebo e que eu confio na loja. Tá? Não adianta eu indicar pra vocês uma roupa aqui de dois reais e chegar pra mim e não chegar pra vocês. Vocês podem confiar e comprar nessa loja porque vai chegar. Quando eu vou escolher os produtos, em média, 15 a 20 dias, ele já tá aqui no Brasil. Agora, o Brasil tá cobrando uma taxa de 15 reais por pacote. Então, se você for fazer a sua compra, faz em um pedido só. Porque aí, eles colocam em uma bolsinha, né? E quando chega no Brasil, você só paga uma taxa. E agora, o último produto, mas não menos importante. Eu já usei bastante, inclusive já gravei vídeo com ela aqui no canal. Que é a minha panelinha de arroz. Na verdade, um anúncio lá no site dessa panela vem dizendo que é uma panela de arroz. E uma panela, né? Multiuso aí. Uma panela elétrica. Então, foi justamente o que eu testei em casa. Eu disse, não. Vamos fazer assim. Eu vou fazer um arroz. E também vou fazer outras coisas. Pra ver se ela funciona mesmo como uma panela multiuso. E não é que a bichinha funcionou. Eu aproveitei pra gravar uma receitinha aí bem rapidinho pra vocês. Porque eu sei que vocês gostam, né? De uma receita aqui nesse canal. Então, aproveitei pra gravar aí uma receitinha. E confere agora. Tchau, tchau. Juntos com a panela vem uma tampa de vidro. Dois, eu acho que se chama hachi, né? Como vem da China, vem também. Uma conchinha. E um cabo de força, que é o que vem pra ligar, né? O que vem, minha gente, não é esse aqui que eu tô mostrando. Esse era o que eu tinha em casa e que eu uso na minha panela. Só que eu uso tanto ela que eu não sei aonde eu coloquei o bendito do outro cabo. Eu sei onde tá esse, porque era onde tava conectado, né? Nela aqui. A única diferença que tem desse pra o que eu recebi é os encaixes. Então, se você for comprar uma panela dessa, você vai ter que comprar um adaptador. Ou então, se você tiver outro cabo desse em casa, que é super comum pra algumas pessoas, você nem precisa comprar outro, né? Nem adaptador, nem nada. É só usar do mesmo jeito que eu fiz aqui em casa. Algumas observações básicas, mas eu acho que vale a pena falar, é que você não consegue controlar a temperatura da panela. Você vai ter um botão de ligar e desligar, ou então manter. Mas, ela vai subindo e depois vai descendo essa temperatura. Sobre lavar a panela. Super tranquilo, pensei que ia ficar manchando aqui, mas não foi nada. Também testei, né, pra ver se pegava no fundo. E como algumas panelas, ela pega sim, mas quando você coloca um pouquinho de água, ela solta muito facilmente. Essas alças aqui contam muito, porque elas praticamente não esquentam, tá? E lembrando que pra você usar ela, principalmente porque é elétrica, ou você vai usar a conchinha que você recebeu, ou então, alguma concha de silicone, ou então, de madeira, né? Aquelas colheres de pau. Tem que ter o maior cuidado nela. Por quê? Não dá pra ficar usando aqueles garfos de inox ou de alumínio, sem um paninho, ou então, sem ter o cabo de madeira, tá bom, minha gente? Porque aí pode passar algum tipo de energia por ele, e você acabar, né, se machucando com isso. A parte de fora, se você encostar, não vai queimar. Então, pra mim, é um ponto positivo também. E, sendo bem sincera, eu fiquei super satisfeita com essa panela. Eu acho que se você tiver interesse, vale muito a pena você ir lá no site, dar uma olhadinha, porque ela funciona muito bem. Pra mim, se fosse pra dar uma melhorada, eu queria que ela fosse uma panelinha antiaderente, né, porque aí facilitaria até na hora de lavar. Mas, como eu falei, é só você colocar um pouquinho de água, um pouquinho de detergente pra amolecer ali o que tá mais grudadinho. Mas, olha, pra mim, tranquilaça. Eu gostei muito tanto da qualidade. Tem várias outras cores que você pode escolher também. Eu fiquei super satisfeita com os produtos e também com o tempo de entrega. Então, se você se interessou ou se interessa por esses produtinhos chineses, lá vocês encontram de tudo. Roupa, cama, mesa e banho, casa e decoração, jardim. Vocês encontram uma variedade de coisas, tá certo? Então, minha gente, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram, né, de eu ter falado um pouquinho do que eu acho, sobre os produtos que eu recebo. Eu posso vir mais vezes também. Não deixem de avaliar o vídeo clicando em gostei, viu? Clique em gostei pra mim. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Os vídeos continuarão vídeos normais de casa, de rotina, de cozinha. Mas, teremos algumas exceções quando eu receber produtos de qualidade que eu posso indicar pra vocês. Então, é isso. Um beijão e até a próxima.